Confira o canal do Vinícius Lopes que está com dicas de uso de ferramentas open source sem excesso de informações técnicas. Link na descrição desse vídeo. Bem-vindos e cambada. Seguinte, teve alguém no grupo Toca do Tux que pediu para poder fazer esse vídeo, que ele disse o seguinte, que eu havia mencionado que eu consigo descompactar o pacote .deb e utilizar sem instalá-lo ou utilizar em outra distribuição que não seja da família Debian. Então eu resolvi fazer esse vídeo e debater com vocês um pouquinho mais adentro do que seria um pacote .deb. O que seriam os pacotes .deb? Na verdade eles são os programas do Linux que são compilados, aí eles são compactados e depois são empacotados com o empacotador ar. É que tem um tar e tem um ar. Eles são, como o próprio nome diz, arquivadores, vamos assim dizer. O tar, se você for traduzir a palavra tar em inglês, quer dizer como se fosse graxa. Mas o tar vem de tape archive, ou seja, ele era usado em fita d'arte, você arquivava tudo junto, pegava todos os arquivos e colocava como se fosse um sólid, concatenava os arquivos. É isso que o tar faz, tá? O tar não compacta nada, ele arquiva. O que compacta é o programa que é usado depois, seja gzip, bzip, xg, seja o que for. Então tá, então dentro dele tem os programas compilados, compactados com gzip, xg, xz, na verdade. E depois eles empacotam porque tem vários outros arquivos necessários para o funcionamento. E depois são arquivados porque tem outros arquivos necessários para fazer o programa funcionar. Tá, existe uma forma de você converter os programas .deb para .rpm, .tgz e até o wudu, stampede, linux, que eu não me lembro o nome. Eles usam o comando Alien para isso. Você pode converter também programas em .rpm para .deb, .tgz para .rpm e .rpm, .deb para .tgz, tá? Ele permite essa flexibilidade, mas ainda até hoje há alguns problemas, algumas instabilidades. Quando você converte de um pacote para o outro, ele dá algum problema, tá? Reduziu bastante, mas ainda existe isso. Bom, e por fim, eu utilizei dois programas aqui para poder fazer como se fosse uma lab aqui com vocês, tá? Usei o Skype e usei o TeamViewer. O Skype porque assim, eu já tenho ele aqui, né? E o TeamViewer não. Então eu vou mostrar os dois pacotes, tá bom? Bom, estou aqui com três pacotes, né? Que é o do Skype, o TeamViewer e do Alien. O Alien tá aqui só de enfeite, tá galera? Bom, vamos entrar no diretório do Skype, tá? Tá aqui o pacote, eu já baixei todos, para poder ganhar tempo. Bom, vamos descompactar ele, usando o comando r-xv e toma ele no Skype. Bom, então tá, gerou aqui três arquivos, o Skype ainda está aqui, né? Na verdade geraram quatro, geralmente o padrão é três, mas gerou o o control, o data, o debin binary e esse dpd, geralmente não tem esse dpd, tá? Então dentro do control, galera, temos esses arquivos aqui, o control, por exemplo, ele mostra as informações como o nome do arquivo, versão, arquitetura, quem é o mantenedor, tamanho instalado, dependências, se ele é livre ou não, site oficial e a descrição. Bom, essas informações, deixa eu aumentar a tela aqui, a gente obtém quando a gente dá o dpkg menos i maiúsculo, por exemplo, em cima do pacote, repara que ele mostra exatamente as mesmas informações, que é exatamente desse arquivo control que ele obtém isso. Mesma coisa quando a gente dá o amplitude, show, search não, show, deixa eu buscar um pacote, o inbuilt não, o inbuilt não está no repositório, dietlibc-dev. Quando ele dá essas informações informações aqui dentro do comando show, é exatamente a mesma coisa, tá? É nesse arquivo control que ele busca essas informações aqui. Mesma coisa também quando a gente usa, por exemplo, o gdeb, que ele tem na descrição, ou o software bootie, que também você vai lá na descrição, ou então até na atualização dos programas. são bem básicas, mas essas atualizações básicas, essa descrição nas atualizações, vem exatamente desse arquivo control. Bom, então fecha esse arquivo aqui, vamos dar uma olhada nos outros. O md5 seriam os hashes de tudo que tem dentro do pacote. Esse pointinst seria só um script, tá? Fecha tudo aqui. A data é exatamente o que a gente precisa, tá? Esse debin binary, vocês podem ver que está na versão 2.0. Vou mostrar ele no terminal, só um documento. E aqui tá o dpd, né? Beleza. Tá? Quando a gente tá ocupando o file, né? Em cima do pacote, ele mostra lá que é um debin binary package, ou seja, um pacote binário debin, na versão no formato 2.0, que é exatamente aquele debin binary lá, tá? Antigamente mostrava escrito que era um pacote ponto R. Tá, tá lá, exatamente a mesma coisa. Bom, vamos então descompactar o data, tá? O que é exatamente o que a gente precisa, pra que eu tô colocando essa interrogação? Vamos lá. Bom, já viram que ele gerou o diretório usr e o diretório opt, né? Beleza. Bom, geralmente vamos dentro do usr, que tá o diretório bin, né? Tem esse aqui, o skype. Bom, aquele é um script, né? Que ele vai executar todas as outras coisas. A gente não precisa se preocupar com nada. Tem esse diretório aqui, share, que é onde tá o binário, né? Então, é daqui que esse script vai buscar as coisas. Tanto que se eu der um less aqui nesse script, ó. Ele é um script bem pequeno, né? Somente com o que ele precisa, pra executar tudo de uma vez só. Então, vamos lá. Um ponto barra skype for Linux. Bom, e ele executou o skype. Aí você vai me dizer, tá? Mas você já tinha o skype instalado na sua máquina, né? É, isso é verdade. Eu já tinha aqui. Mas mesmo se eu não tiver instalado, se você fizer isso, ele vai executar. Bom, e é por isso que eu resolvi baixar também o TeamViewer, só pra mostrar pra vocês, tá? Que assim, eu não tenho o TeamViewer instalado na minha máquina. Então, a gente baixou ele aqui e vamos descompactar ele. Na verdade, desempacotar, né? Beleza. Vamos descompactar o Teira, que é o que a gente precisa. Bom, já girou e barra etc, barra opt, barra osr, barra var. Vamos entrar no osr, né? Que vai ter o bin. E, bom, ele tem um link simbólico quebrado aqui. Porque ele não está encontrando o arquivo original. Mas aqui ele descreve o caminho exato dele, né? Que ele ia buscar dentro de barra opt, só que não está dentro do barra opt, sendo opt dele ainda. Então ele não está encontrando. Então a gente vai fazer esse caminho aqui pra ir direto nele, tá? Então tá, tá aqui o TeamViewer que a gente precisa, né? Se a gente der um file aqui em tudo, ó. Se reparar, é tudo executável, não tem nada de script aqui, tá? Exceto os diretórios, né? É, cadê o E, né? Pra ajudar. Vamos executável de 64 bits, aquela história toda. Então a gente vai executar ele, ponto barra TeamViewer. Vamos ver o que que dá aqui. Aí o garoto aí, ó. Só aceitar o contrato, né? E, bom, tá aí pra poder usar. Só que vocês reparem que tem algumas falhas nele ali, ó. Ele não tá bem ajustado e tal. Não ficou responsivo. Bom, finalizando agora, galera, o seguinte. O bom mesmo é você instalar o programa, tá? Porque, assim, vocês viram o TeamViewer que tava meio fora, assim, parece que ele não estava responsivo. Isso acontece mesmo quando a gente executa direto. Então quando você instala ele acaba colocando as coisas no lugar, as ferramentas, os ícones, tudo certinho. Não sei porque isso acontece. Mas eu me lembro que eu vi isso numa webcam que eu usei num pacote .deb, em uma distribuição Red Hat, que só de executar ele dava essas falhas. Quando eu coloquei as coisas tudo no lugar certinho, acabou funcionando normalmente. Beleza? Então eu fico por aqui. Um abraço e falou. A vocês já estávamos no meu suficiente, né? E aí 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 E aí